98 Futebol Clube 98 Raja Casa Blanca Peguei o avião, fui para o Marrocos, me ferrei E pro Raja eu perdi E com o baileiro eu achei que ia jogar Me enganei, me ferrei e eu perdi Baixa ali pela meiuca, chegou, só de bater, bater Raja Casa Blanca Vendi a moto até veio defender Me ferrei, tô devendo, eu sei Ai pela Raja eu não quero mais passar Eu chorei, me ferrei e eu perdi Vai bater o pênalti o time do Raja Casa Blanca Atenção, vai bater o jogador do Raja, bateu a gol Raja Casa Blanca O mundial foi uma humilhação, me ferrei E pro Raja eu perdi E eu passei mais tempo no avião Mas voei que torci Me ferrei e eu perdi Atenção, o time do Raja vai tentando Dois jogadores, ataque perigoso O Raja pode bater E na terra de a gol Raja Casa Blanca O mundial de gol Raja Casa Blanca O mundial de gol 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 O mundial de gol